Carna Americana, MC G15, um dos maiores sucessos deste carnaval com a música Deu Onda é a atração especial do Agito com um mix de ritmos e de estilos. O evento acontece na sexta, 10 de fevereiro, no Americana Hall. O fevo começa às 10 da noite. Uma estrutura bem legal com camarote open bar, com vários outros atrativos. Mari Nunes, vai ter também Douglas Iago, uma banda sertaneja, DJ Baba e o Promet arrebentar.